Tá começando mais um vídeo do canal Vagarosa Por Aí e hoje a gente tá na praia de Balneário Gaivotas vendo o sol nascer Olha gente, nós estávamos lá naquele deckzinho observando o nascer do sol e agora eu vou mostrar pra vocês onde tá a Kombi Vagarosa Vamos lá? Aqui tem um banheirinho E chegamos Aqui tá a Kombi Vagarosa e nós estamos no Balneário Gaivotas em Santa Catarina Chegue lá no canal Some are kleptomaniens Kleptomaniens Some idolaters E aí E aí E aí E aí E aí